Agora a gente fala de um assalto que acabou em confronto e morte dentro da pizzaria. Imagina você o seguinte, você tá dentro da pizzaria, tá comendo uma pizza com a sua família, tranquilo. De repente, três homens invadem esse estabelecimento, aí eles fizeram funcionários reféns. Só que a polícia militar chegou e aí o couro comeu, a cuica roncou e dois bandidos foram mortos na troca de tiros. Eu tenho todos os detalhes agora na tela da massa, vamos assistir na reportagem. Dos dois assaltantes mortos na tentativa de assalto a uma pizzaria na Zona Sul, apenas um foi identificado até agora. Wesley Aparecido dos Santos, 22 anos, tinha passagens por tráfico de drogas e era morador de Londrina. Ele com outros dois bandidos invadiram uma pizzaria no início da noite de domingo. A polícia civil já levantou toda a dinâmica dessa tentativa de roubo à pizzaria, inclusive com a invasão da casa aos fundos, onde mora o empresário dono do estabelecimento. Todos os detalhes já estão sendo colocados no papel através de um inquérito policial, que vai apurar todas as circunstâncias dessa situação, onde dois homens acabaram morrendo e um bandido fugiu. Os criminosos estavam preocupados com o funcionário que havia fugido do local e sabiam que esse funcionário ia chamar a polícia militar. Então, nessa distração, o proprietário consegue entrar no quarto, no quarto da residência e tranca a porta. Um dos atores do roubo arromba a porta, só que o proprietário tinha uma arma no quarto, uma arma registrada, inclusive. Ele efetua disparo de arma de fogo e atinge esse indivíduo, que acaba conseguindo escapar pela janela. Na sequência, o segundo indivíduo vai até o quarto e o proprietário também efetua disparo. O terceiro indivíduo acabou fugindo do local.